Escute minhas músicas no Spotify, link na descrição Eu sempre fui acima da média, seja na briga ou esporte Nunca estamos preparados pra ela, o nosso destino é a morte Essas criaturas gostam da tragédia, e assim elas ficam mais fortes Como eu parei no meio dessa guerra O meu avô morreu, e ele me fez apenas um pedido Quando ele percebeu, ele estava morrendo sozinho Então me disse que eu preciso ajudar, todas as pessoas que eu encontrar Pra quando minha hora chegar, sozinho eu não estou Essa foi uma questão que eu já levei comigo Faço isso por ele, não mesmo Todos que eu posso, acabo com inimigos, pra assim eu morrer sem arrependimentos Na escola de Ujuts, descobri um novo mundo Feiticeiros lutando contra maldições Eu fui sentenciado por ter absorvido o objeto amaldiçoado Agora o monstro em mim vive, e ninguém jamais nunca pôde controlá-lo Eu sou um receptáculo até o dia que isso termine E eu caçarei nos dedos de sucuna pelo mundo E quando chegar a hora, demônio maldito É que eu sou o único que pode fazer isso Juntar todos os pedaços ainda não acabou E se mexer com quem amo vai perder muito mais que os dentes Põe o divergente Absorvendo cada dedo sem medo Sou um festeceiro, não preciso do sucuna pra te arrepetar Não vou fugir, então podem ver E hoje tá dormindo Eu sempre vi minha vida como um desperdício Nem é morte, então sei o valor da vida Já perdi, então sei como é difícil Parei com o que tem, eu rumo a morte digna Sinto como se eu tivesse feito um acordo com essa criatura Sei que morri vai sobreviver E as lembranças na minha mente sobre isso são nenhuma Sentimento negativo, porque se esconde um pouco Se pelo que passou, deve ter doido eu sei Não se desmarritou, quando eu vi não acreditei Isso não vai ser um exorcismo Ouça as palavras do fundo da alma E se eu sou cunar, eu faço sozinho Eu vou te matar Esse mundo é cruel e eu sei disso muito bem Nós morremos, nós sofremos e os malditos só riem Se não for eu não vai ter mais ninguém Tincosei Do cimento eu sou feiticeiro Não preciso, tô só cona pra te arrebentar Não vou fugir Então podem ver Yuji Tadou-re Eu sinto a morte à distância E já não tem como evitar Eu fiz uma promessa que não tem como quebrar Mas eu senti do medo, eu nunca em rendição Pra salvar meus amigos, eu desejo a maldição Mas ainda não acabou Não é chance de humilhar, eu só tenho uma decisão Engolindo o dedo, muda a expressão do rosto E amor de seu chukuna, toma conta do meu corpo Libertando o poder Eu sei que vou vencer Seu poder do chukuna que agora vence em mim Agora libertado, eu vou fazer um massacre Mulheres e crianças atendendo como gêmeos O corpo é espalado, sofre a minha diversão Esse mundo, a cor é meu sorriso, a maldição Eu sei que quero vencer, mas não vou me render Sou o receptáculo que corta a maldição Eu sei que quero vencer, mas não vou me render Eu sei lutei com tudo, mas ele se libertou Esse mundo, a maldição, soçava a mão de brincadeira Não quebro minhas somestras, essa é a minha essência Quando ele sai nos jude Eu vou ser tão lute O seu som tá feito, de ritм está dor em undiu A suficiente sucesso era o meu melhor Com o único capaz de cortar essa maldição Quando ele sai nos jude Eu vou ser tão lute O seu som tá feito, de ritm está dor em undiu Quanto quebrado, quanto quebrado Meu corpo inteiro se despeda só